O resolvimento é o A7. Um jovem de massa de 60 kg patina sobre uma superfície horizontal de gelo, segurando uma pedra de 2 kg. Desloca-se em linha reta, mantendo uma velocidade de modo 3. Então, observa que o jovem e a pedra se movimentam como se fosse um corpo só. Na realidade, são um corpo só, eles estão juntos. Em certo momento, ele atira a pedra para frente, na mesma direção e sentido do deslocamento, com uma velocidade de 9 em relação ao solo, desprezando a resistência do ar, a velocidade do patinador depois do lançamento. O que é isso aqui? É uma colisão inelástica ao contrário. Eles estão, o jovem e a pedra estão juntos e depois se separam, como se fosse uma explosão. Em qualquer exercício desses, conserva-se a quantidade de movimento, a quantidade inicial é igual à quantidade final, não precisa pensar muito. Só que, ao contrário, desculpe, dá inelástica. O que vai ser a quantidade inicial? Vai ser a massa do jovem mais a massa da pedra vezes a velocidade com que eles ficam juntos. O que vai ser a quantidade final? Vai ser a massa da pedra vezes a velocidade da pedra, mais a massa do jovem vezes a velocidade do jovem, porque eles se separam. Massa do jovem mais a massa da pedra? 60 mais 2, 62. Qual é a velocidade com que eles andam juntos? Eles andam juntos com uma velocidade de 3. Quanto é que vale a massa da pedra? A massa da pedra vale 2. Qual é a velocidade da pedra que ele atirou para frente? 9. Não tem inversão de sentido, tudo é no mesmo sentido, então eu não preciso preocupar-me com o sinal. Qual é a massa do jovem? A massa do jovem é 60. E qual é a velocidade com que o jovem fica andando para frente? É o que eu quero descobrir. Então o que nós teremos aqui? Bom, 62 vezes 3, aqui não tem muito o que fazer, né pessoal? Tem que calcular. Vai dar 186. Aqui nós teremos 18 mais 60 vezes a velocidade do jovem. 18 passa para lá negativo. Então nós teremos 168 é igual a 60 vezes a velocidade do jovem. A velocidade do jovem vai ser 168 dividido por 60, que dá 2,8. O jovem vai passar a se mover com 2,8 metros por segundo para frente. A velocidade dele vai diminuir em relação ao que eles tinham antes de 3, né? Porque como ele joga a pedra para frente, ele faz um impulso na pedra para frente e a pedra faz um impulso nele para trás. E aproveitando, já vamos resolver a 8. Um bloco de 60 quilos sobe um plano inclinado que forma 30 com a horizontal. Bem importante. Geralmente a gente faz plano inclinado com o bloco descendo. O que acontece aqui? Ele está subindo. Então nós temos a famosa rampinha, a rampinha. Aí temos o bloquinho aqui em cima da rampinha. Vamos fazer de lilás. Pode-se afirmar que a força necessária para que o bloco suba o plano com a aceleração de 0,8. Despreze o atrito, isso é muito importante. Cara, se ele está subindo com a aceleração, tem uma força que puxa ele para cima. Quem é que sempre puxa para baixo no plano inclinado? O malditinho do PT. Não tem muito o que pensar, monta a equação. Então, F menos PT igual a massa vezes a aceleração. Quanto é que vale a força do rapaz? Ah, one to know. Quanto é que vale o PT? Tem que calcular. Vou passar para cá para não ficar tão poluído. PT é peso vezes o seno. Quanto é que vale o peso? 60 quilos, 600 newtons. O seno de 30, 1,5. 0,5. Então, o PT vale 300 newtons. A essa altura, tu já deve ter decorado, espero eu, que quando o ângulo é 30, quando o ângulo é 30, o PT é sempre a metade do peso. Para não ficar perdendo muito tempo lá no dia da prova. Quando é que vale a massa? 60. E qual é a aceleração de subida? 0,8. Então, a força que tu está fazendo vai ser igual a 60 vezes 0,8 dá 48. 300 passa positivo, mais 300. Temos uma força de 348 newtons. Letra B.